Música Hoje no programa Jornal da Cidade da TV Cidade Farroupilha Você vai conferir diretor da Rádio Espaço FM Foi a sessão da Câmara de Vereadores da segunda-feira Esplanar sobre a mudança de categoria da emissora de rádio Portaria do Ministério das Comunicações autorizou a Rádio Espaço FM A ser reconhecida como classe especial Empresário Cezinho Luiz Portolan afirma que conquista é fruto de mais de 10 anos de muito trabalho Presidente da Unimed Nord SRS responde as críticas do empresário Senair Gomes da Silva Sobre a demora e a burocracia no atendimento do pronto atendimento da Unimed Aqui em Farroupilha, Dr. Marcelo Frigieri confirma que desde o início do ano Cooperativa Médica reforçou o atendimento médico no PA da Unimed em Farroupilha Moradores da área verde do bairro Industrial convivem há quase duas semanas sem água E buscam água dentro de bueiro localizado na Avenida das Indústrias Reportagem da TV Cidade esteve no local na manhã desta terça-feira e conferiu o sofrimento dos moradores Uma moradora da área verde do bairro Industrial também relatou o mau atendimento que teve na Unidade Básica de Saúde do bairro América Brigada Militar e Polícia Civil de Farroupilha realizaram diversas prisões nos últimos dias aqui no município Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Jornal da Cidade O telejornal da TV Cidade Farroupilha é o nosso encontro com a notícia e com a informação Por aqui você vai ficar bem informado e também por dentro dos últimos acontecimentos principalmente no âmbito local É notícia em Farroupilha está aqui no nosso Jornal da Cidade Onde Farroupilha se vê Você pode acompanhar o Jornal da Cidade e também a TV Cidade Farroupilha Por meio do canal 14 da NET na região cobertura Farroupilha Você pode nos acompanhar também pelo aplicativo de celular Que você baixa gratuitamente no seu aparelho de celular E depois você tem na palma da sua mão a nossa programação totalmente gratuita Em qualquer parte do planeta onde houver sinal de internet E ainda tem o nosso site www.tvcidade.net Ali você encontra um link que exibe toda a programação e ao vivo da nossa TV Cidade Farroupilha A gente faz tudo para estar cada vez mais junto com você Nós vamos agora ao nosso espaço de apoiadores Em seguida a gente volta e destaca aqui no programa Jornal da Cidade com mais detalhes Diretor da Rádio Espaço FM foi à Câmara de Vereadores na sessão da segunda-feira Esplanar sobre a mudança de categoria de faixa da emissora E empresário Cezinho Luiz Portolan comemora o fato da Rádio Espaço FM ser reconhecida como classe especial Os detalhes logo a seguir Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin Atende em todas as áreas da odontologia Na restauração da estética dentária Aparelhos ortodônticos Tratamentos gengivais Nas próteses em geral Implantes Nas cirurgias corretivas Clareamentos Limpeza da placa bacteriana Experiência de 30 anos Onde atua juntamente com uma equipe de profissionais De alta capacitação Experiência e competência Em todos os trabalhos Agende sua consulta periodicamente E mantenha seus dentes fortes Saudáveis E seu sorriso bonito Atendimento personalizado É no Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261-3331 Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin Atende em todas as áreas da odontologia Na restauração da estética dentária Aparelhos ortodônticos Tratamentos gengivais Nas próteses em geral Implantes Nas cirurgias corretivas Clareamentos Limpeza da placa bacteriana Experiência de 30 anos Onde atua juntamente com uma equipe de profissionais De alta capacitação Experiência e competência Em todos os trabalhos Agende sua consulta periodicamente E mantenha seus dentes fortes Saudáveis E seu sorriso bonito Atendimento personalizado É no Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261-3331 O programa Jornal da Cidade O telejornal da TV Cidade Farroupilha Já está de volta Aqui pelo canal 14 da NET No aplicativo de celular E também pelo nosso site Você já sabe A partir de agora A informação vem E chega com todos os seus detalhes A sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha Desta segunda-feira Recebeu o diretor da Rádio Espaço FM O empresário Cezinho Luiz Portolan Foi ao Poder Legislativo Municipal A convite do vereador do Partido Progressista Tadeu Salib dos Santos A fim de explanar sobre a mudança de categoria Da emissora de rádio aqui em Farroupilha Uma portaria do Ministério das Comunicações Divulgada neste ano Reconheceu e autorizou a Rádio Espaço FM A mudar de categoria Chegando à categoria classe especial Segundo o empresário Cezinho Portolan A meta vinha sendo perseguida há muito tempo E foram mais de 10 anos de muito trabalho Para atingir o objetivo Todos os vereadores presentes à sessão Se manifestaram e enalteceram O trabalho da Rádio Espaço FM E também a importância do seu diretor Cezinho Luiz Portolan Na comunicação no município de Farroupilha Bem, a classe especial é o topo Da Rádio FM Isto precisa Para conseguir isso aí É um trabalho Foi um trabalho árduo De conseguir Há 10 anos que nós estamos atrás Desse Desse objetivo De conseguir a classe especial Começa a classe De De FM Elas começam com a classe C E termina com a classe especial E nós percorremos quase todas elas E hoje nós conseguimos Esse patamar Que é uma coroação De 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 muito trabalho Sabe Então o que que eu vou dizer O que que é Bom para Farroupilha Bom para Rádio Espaço E bom para a região Nordeste do Estado Porque isto aqui foi a primeira Fora da área metropolitana Que conseguiu Essa Essa categoria De classe especial O que que muda Na Rádio Espaço Com a categoria Classe especial Bom poderá mudar Nós estamos trabalhando Em cima disso Ela basicamente Muda É a É a proteção Que a rádio vai ter Entre mais ou menos 60 municípios Talvez um pouco mais De 60 municípios Que tem a proteção Que ninguém pode interferir Naquela frequência De 100.9 Depois disso Nós pensamos Talvez ampliar Um pouco A Como a câncer Vai ser bem Bem maior Do que Que possuímos hoje E talvez Haja Alguma mudança De programação Também Que a básica Vai permanecer Mas alguma coisa Poderá Ser alterada Em função Do aumento De sintonia Que a rádio Vai buscar Porque hoje Nós chegamos Na área metropolitana De Porto Alegre Mas hoje Depois dessa Classe especial Depois que nós começamos E nós temos Um prazo de um ano Para entrar no ar Ela Será Seguramente Duplicada Esse alcance E terá que se pensar Numa programação Mais regional Talvez A Rádio Espaço Já vem investindo Também Na aquisição De equipamentos De última tecnologia De última ponta Também Para fazer parte No seu parque De transmissões E poder dar Essa cobertura Especial Dentro da classe especial Isso já foi feito Isso já foi feito São um pouco Mais de dois anos Que já foi feito Foi adquirido Equipamentos Canadenses Que é de última geração E o sistema Em Radiante Também Já foi adquirido Que é De procedência Americana E nós estamos Agora ultimando Também Toda essa Essa parte Técnica Onde ela Precisa ser Colocada Em funcionamento Para ter Então Essa classe Especial Seu Cisino O senhor é um ícone Na comunicação De Farroupilha São mais de 50 anos Dedicados a Mais de 60 Dedicados a comunicação Em Farroupilha Sobretudo Na rádio Difusão O que que ele move Diariamente A acreditar No rádio E a trabalhar Pelo rádio Como veículo De comunicação Eu acho que o rádio Não termina Ele não para Ele é fácil É fácil De o pessoal Obter as informações Através do rádio E o rádio Ele se mostrou E até agora Se mostrou É um órgão Sério de trabalho Quando você ouve Uma notícia Através do rádio Você pode confiar Que é certa É correta Não vamos acreditar Só isso aí Na potência da rádio Mas sim Também da televisão O que não se deve Se deve se pensar Em certas coisas É informações Assim que não se sabe A origem E de onde ele vem E onde ela vai Isso tem que ter cuidado Mas a rádio Ela tem uma vida Muito longa ainda Por ser séria Nesse trabalho De informação Seu Cezino Mais uma vez Parabéns por Mais uma conquista Na comunicação de Farroupil Muito obrigado Hoje eu estou Muito contente De estar aqui E ser homenageado Da forma que eu fui Parabéns A Rádio Espaço FM Pela conquista É a primeira emissora De rádio Afora a região Metropolitana De Porto Alegre Ou a primeira emissora Do interior do estado A ser considerada Como classe especial Um trabalho Muito forte De toda a família Portolan Que está no comando Da Rádio Espaço FM Aqui no município De Farroupilha É mais um grande lance Do visionário E empreendedor Na área da comunicação Do nosso município O empresário Cezinho Luiz Portolan Claro que Apoiado Respaldado Por toda a sua família Principalmente Pelos seus filhos Que hoje também estão Na administração Do canal radiofônico Aqui em Farroupilha Quem ganha É a Rádio Espaço É o município De Farroupilha E é toda A nossa região Parabéns Espaço FM Por mais esta conquista O programa Jornal da Cidade Segue e destaca O presidente Da Unimed Nord SRS Doutor Marcelo Frigieri Responde Aqui no programa Jornal da Cidade As críticas Feitas pelo empresário Senair Gomes da Silva Sobre a demora E a burocracia No atendimento Do pronto atendimento Da Unimed Aqui no município De Farroupilha Segundo o presidente Da cooperativa médica Desde o início do ano Foi reforçado O atendimento Médico No PA de Farroupilha Principalmente Nos chamados Horários e pico Que foram apontados Por meio de um levantamento De uma pesquisa O doutor Marcelo Frigieri Explica No Jornal da Cidade O que a Unimed Tem feito Para agilizar E melhorar O atendimento No PA Farroupilha Nós temos assim O nosso serviço De pronto atendimento Assim como Os demais Da região Nós seguimos ali O que nós chamamos De protocolo De Manchester E até em alguns Pronto atendimentos A maioria deles Tu chega ali Tem aquele protocolo Já na parede As cores As cores Vai desde Tem o Grêmio Depois Lá embaixo Tem o Em cima é o Inter Embaixo é o Grêmio E no meio E no meio Está o Juventude O Juventude Então assim O vermelho Que são as urgências Urgentíssimas São os casos Mais graves Tem que ser atendido Na hora O laranja Que é Muito Urgente Ele tem até 50 minutos Depois tu viria ali A cor Amarela Que já é A intermediária Que tu teria Até duas horas Aí o verde E o azul O verde Ficaria em três horas Mais ou menos E o azul Que está tranquilo Hoje em dia Em quatro horas Futebolisticamente falando Aí tu seria Uma espera De quatro horas Até porque Muitos pacientes Assim Por Muitas vezes Por conforto Eles preferem Ir No pronto Atendimento Do que No consultório Médico E muitas vezes Ele não está bem Está com febre Que nem tu comentou Que tu estava esse dia Vai marcar Dar uma consulta É O teu médico Vai te atender Ah não Nós estamos lá Sexta-feira Tu passa aqui Que eu te atendo Bom Até sexta-feira A febre incomoda É Então Tu te dirige Ao pronto atendimento Então Às vezes Tem muitas pessoas Com Com problemas Que poderiam Às vezes Ser resolvido Com o seu médico Alguns Né Também Com baixíssima Gravidade Mas que as pessoas Vão E aí Também Vai se criando Aquela Aquela fila De espera E às vezes Tu não consegue Né Também Eventualmente Entra um paciente Já um pouco Mais grave Aí o médico Vai atender Aí começa Aquela pressão Lá fora E daqui a pouco Pode acontecer De um caso Começar A demorar Mais Do que Devia Felizmente Isso não é Uma rotina Geralmente Tu vai Esse caso Especificamente Que é uma Uma paciente Jovem Com hemorragia Tu vai ver Uma palidez Uma sudorese Uma pressão Mais baixa Bom Isso aqui Já é Muito urgente Vamos Dar prioridade Aqui Vamos resolver Mas muitas Vezes Tu pode Em alguns momentos Estar envolvido Com algum outro Caso Tu está ali Com a A recepcionista Doutor Mas olha aqui O pessoal Aqui no balcão Né Então começa Aquela pressão Lá dentro E às vezes Tu pode Até Te passar Uma coisa Que a gente Fez agora Foi o O estudo Dos horários De pico Né Até porque O pronto Atendimento Ele não vinha Com tanto Movimento Está se criando Uma cultura Não Agora Vai no Pronto Atendimento Da Unimed Que resolve Né Então também Normalmente É assim É um pronto Atendimento Novo Fora do centro Isso muda Também Né Eu vejo A logística De trânsito Isso Né Mas ele Culturalmente Aquilo Vai se espalhando Ó vai Tu é bem Atendido Faz os exames Lá É uma estrutura Bacana Os médicos Lá Te atendem Geralmente Mal humorado Não sendo Três Quatro Da manhã Geralmente O pessoal Está bem humorado Principalmente Conforme O horário Então Em cima Disso Com esse aumento De demanda A gente Estudou Alguns horários De pico E agora Um reforço Médico Então Há um colega Que vem ali Ajudar Nas consultas Então Se tu tem Um paciente Já um pouco Mais grave O titular Do plantão Foca Naquele paciente E o outro Colega Fica Segue nos Atendimentos Para não Criar Esse Comúl Isso E o pessoal Não ir se estressando Inclusive Com coisa Menos grave Vamos se estressar Com os pacientes Que não Que realmente Não estão bem Essa medida Do reforço Médico Tem sido implantada Há muito tempo Presidente Ou ela é Bastante recente Ela foi implantada Esse ano Esse ano É coisa de 2018 Com o reforço Médico No PA Farroupilha Principalmente Nos horários De pico A tendência É de que o Atendimento Seja mais Celere Mais rápido E agilizado Agora vamos ver Se somente O reforço No atendimento Médico É o suficiente Ou se outras Medidas também São necessárias Para agilizar Ainda mais O atendimento No pronto atendimento Da Unimed Nordeste Aqui em Farroupilha Vamos acompanhando E monitorando O assunto Logo após O espaço Dos apoiadores Você vai conferir Em detalhes Aqui no nosso Jornal da Cidade Moradores da área verde Do bairro Industrial Convivem Há quase Duas semanas Sem água E são obrigados A pegarem água Num bueiro Localizado Na avenida Das indústrias Reportagem Da TV Cidade Conferiu A cena E também O sofrimento Dos moradores Em seguida Todos os detalhes Minuto da água Apoio Corsan A vida tratada Com respeito Ao lavar a louça Primeiro limpe Os restos De comida Dos pratos E panelas Com uma esponja E sabão E só aí Abra a torneira Para molhá-los Ensaboe Tudo que tem Que ser lavado E então Abra a torneira Novamente Para o enxágue Definitivo Se você optar Por usar A máquina De lavar Louças Ligue ela Somente Quando ela estiver Cheia Numa casa Lavando louça Com a torneira Meio aberta Em 15 minutos São utilizados Cerca de 117 litros De água Com economia O consumo Pode chegar Até A 20 litros Minuto da água Apoio Corsan A vida Tratada Com respeito Abrir uma torneira E servir um copo D'água É tão comum Que você nem Pensa como Tudo acontece São 6 mil Pessoas Trabalhando Para que você Tenha água Própria Para consumo Milhões de litros São captados Limpos Descontaminados E armazenados Todos os dias Para que esta água Chegue a sua casa Limpa e saudável Cada gota É a certeza De um futuro sustentável Corsan Com você Para tratar a vida Com respeito Governo do Estado Todos pelo Rio Grande Refeições de dar água Na boa O sabor da comida caseira Bem preparada Servida em espaço amplo Organizado Local para um bate-papo E o tradicional Churrasco gaúcho Servido no ponto Nas quartas-feiras À noite A tradicional Vitela Pratos preparados Com carim Grande variedade Sobremesas Restaurante Estefanon Muito mais Que um restaurante Pista de danças Amplo local Para festas Casamentos Formaturas E aniversários Estefanon O restaurante Anexo O ciclo operário Em Farroquilha Na rua Rui Barbosa Telefone 3261-4034 Consultório dentário Do doutor Gelson Bregolin Atende em todas as áreas Da odontologia Na restauração Na restauração da estética dentária Aparelhos ortodônticos Tratamentos gengivais Nas próteses em geral Implantes Nas cirurgias corretivas Clareamentos Limpeza da placa bacteriana Experiência de 30 anos Onde atua juntamente Com uma equipe de profissionais De alta capacitação Experiência E competência Em todos os trabalhos Agende sua consulta Periodicamente E mantenha seus dentes Fortes Saudáveis E seu sorriso bonito Atendimento personalizado É no consultório dentário Do doutor Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261 33 31 Farroupilha Agora tem algo novo E completamente Inovador Para você que procura Uma sala Ou espaço Para alugar Localização Central Salas projetadas Criteriosamente Acabamentos com materiais De primeira linha Vista privilegiada Sobre o centro Da cidade E amplo espaço Para estacionamento O centro comercial Dona Ruth É tudo isso E muito mais Venha conhecer Nossas opções E salas E mude seu escritório Ou local de trabalho Para o que há de melhor Na cidade Em locações comerciais São mais de 50 salas Com vagas de garagem E estacionamento Para clientes E ainda O prédio oferece Moderno sistema De segurança Centro comercial Dona Ruth Inovação E modernidade Na locação De salas comerciais Em Farroupilha Mais informações Nas imobiliárias De Farroupilha Não perca tempo E dê ao seu negócio Um ambiente Moderno E diferenciado O programa Jornal da Cidade O telejornal da TV Cidade Farroupilha Já está de volta O nosso compromisso É com a notícia Com a informação Por aqui você fica bem informado E também por dentro Dos últimos acontecimentos Principalmente no nosso município Microfones e câmeras A serviço da nossa comunidade Vem chegando Mais informação Moradores da área verde Do bairro O industrial Convivem Há quase duas semanas Sem o abastecimento De água Mulheres estão pegando Água Dentro de um bueiro Localizado na avenida Das indústrias Reportagem da TV Cidade Conferiu a cena E também recebeu E percebeu O sofrimento Dos moradores Há cerca de duas semanas Em torno de 150 famílias Da área verde Do bairro Industrial Tiveram um abastecimento De água Suspenso De lá para cá Os moradores Vêm passando por Inúmeras dificuldades Algumas mulheres Estão buscando Água Dentro de um bueiro Localizado na avenida Das indústrias Nas proximidades Da empresa Tramontina Não é possível Saber de onde Vem a água Que chega Até esse bueiro As mulheres Costumam retirar A grade do bueiro E entram Dentro dele Para coletar a água Para beber Cozinhar E lavar roupas Sim, fiquei oito dias Sem água Oito dias Eu fiquei sem água Tenho três filhos Pequeno Tem o nenê Que não deu Para mandar para a creche Nem porque não tinha Como dar banho nele E a minha filha Também não foi para a escola Porque também não tinha Como tomar banho E daqui Eu estava pegando água Para fazer limpeza Na casa E fervia até Para tomar Daqui desse bueiro E essa água Não estava contaminada Estava de boa qualidade Ou era o que tinha disponível Era o que tinha disponível Era o que tinha disponível Eu ia buscar água onde? Era o que tinha disponível Aqui em volta Não tinha ninguém Que tinha água E para ir Ou para ir Ou comprar água Vai comprar de que jeito Também água É um desrespeito A suspensão Do abastecimento de água Que foi feito com vocês aqui? Com certeza Com certeza Porque a gente não está Se negando de pagar A gente paga Só que eles Vieram, cortaram Arrancaram tudo E deixaram todo mundo Sem água Isso aí é desumano O que eles fizeram com nós Isso aí é desumano Eu cheguei a chorar Dois dias Dois dias Porque chegava do serviço Em casa de madrugada Não tinha como tomar banho E chegava Chorava Chorei Eu disse para o meu filho Eu vou ir para onde? Vou embora para onde? Que eu não tenho água Nem para beber Fiquei oito dias sem água E daí eu vim buscar água Nessa fossa aqui Para nós poder fazer A menos a comida Porque não dava Mas para lavar a louça Para botar no vaso Para limpar a casa Nós pegava daqui E eu com criança pequena Tinha que estar pedindo Onde tinha água Eu ia lá em cima Perto da caixa d'água Buscar água Para fazer comida E lavar a louça E às vezes Para nós tomar também Porque com criança pequena Como é que nós vamos Tomar essa água? Sem água Com a neném pequena Para ir para a creche Não tinha Às vezes nem roupa Para a guria vestir Porque não tinha água para lavar E daí nós ia pegar água aqui Isso aqui não é água Para uma pessoa beber Nós não temos Se negando De pagar Eles que organizam Aqui que daí Cada um de nós Paguemos a nossa água Coloca o relógio Cada casinha que tem aqui Que nós vamos pagar Não dá para conviver sem água? Não, não, não Sem água Não dá para ficar Não tem como Nós temos um monte de crianças Tem criança Que tem casa aí Que tem cinco, seis crianças Como é que vão ficar uma casa sem água Com criança pequena Dentro de casa? Não tem como Nós temos aqui Nós temos aqui Não é nosso Mas se ele organizar direitinho Nós sabemos o que nós temos que fazer E a gente está aqui Não tem para onde ir Eu desde pequena Desde meus dez anos Eu convivo aqui nesse lugar Uma primeira dificuldade Que nós tivemos Foi agora Isso aí não é vida não E essa agora Como é que está a água? A senhora está sem água? Por enquanto Nós temos aquela coisa ainda Não tem ainda Da onde tirar Não tem ainda E nós vamos ter que Tem que estar pedindo para os outros Onde tem água Para nós poder Eu tiro daqui É, banho Como é que você vai tomar banho Com uma água dessas aqui? Não tem como tomar banho Você não sabe como é que está Essa água contaminada Se não sabe se é desgoto Ou é água normal mesmo Isso aqui não é vida para nós Eu gostaria que a senhora Mostrasse para nós Da TV Cidade Como é que a senhora Fazia para Retirar a água Era desta forma que a senhora Buscava a retirada da água Quantas vezes por dia? Eu puxava às vezes Cinco, seis vezes por dia A água Cinco, seis vezes por dia Eu puxava a água Ela é a menina Era eu e a minha filha Nós puxávamos a água daqui Dessa roça Dessa buraco Eu podia pegar a água Se a dor ia me encher Essa água Porque não tem condições de ir Como é que a senhora Dessa idade É grande São condições humanas Que vocês estão vivendo aqui São humanas que nós estamos vivendo aqui Nós já consideramos nós Como um lixo Um lixo Um cachorro Um cachorro Um cachorro Um cachorro O cachorro já tem mais aloe Para ele Nós não somos rato Nós somos humanos Nós somos humanos Olha, percebe bem Saber da onde está vindo Essa água aqui Se é de uma água Normal mesmo É uma água contaminada De esgoto De alguma coisa Isso aqui tem velho Tem tudo misturado Isso aqui não é vida Para nós Como o prefeito é médico Você acha que é certo Não, não é Ele como médico Ele poderia saber Que nós tomamos água contaminada Cheio de micópolis Cheio de tudo Com criança E olha Tem uma coisa Faz 15 dias Que eu fiz uma cirurgia É E nós temos E nós temos Que usar essa água aqui Olha aqui Foca aqui dentro Te vê como está cheio De coisinha ali Eu fui ontem Para fazer um elétrico Marcar um elétrico E não quiseram Eu vim chorando Para casa Porque moro aqui Eu fui humilhada Lá no poço Disseram Porque até agora Nessa idade Com 61 anos Eu não tive uma casa Certo porque Deus não me deu Não preparou E eles Com as pessoas ricas Como doutores Como médicos E é prefeito Agora Agarrou Tirou nossas consultas Eu não pude Marcar o meu elétrico Lá Que está lá O papel O meu filho Foi lá Não pude Porque ele mora Lá nos apartamentos O documento Da água dele Não deu Para fazer para mim Nós temos Que nem cachorro Aqui nesse bairro Considerado Que nem um cachorro Aqui Quando a gente Fica vente Pode chamar A ambulância Não vem Eu e o velho Estamos vente Ele De idade Eu não tenho Mais condições De viver Nessa vida Olha É uma profunda Tristeza Ver a dificuldade Que os moradores Da área verde Do bairro industrial Estão encontrando Imaginem vocês Praticamente Duas Duas Semanas Sem água A gente fica Louco Com algumas horas Ou um dia Sem água Imaginem Duas semanas Não dá para tomar banho Não dá para lavar roupa A dificuldade Para poder Preparar alimentos A água Para ingerir Enfim Tantas necessidades Que nós temos Com a água E olha Isso não está acontecendo Longe não É aqui Em Farropilha No bairro industrial Cerca de 150 famílias Estão Sem água E estão buscando Pasmem Pasmem Buscando água Num bueiro Ali Na avenida das indústrias Está na hora Aliás Já passou da hora Das autoridades Resolverem Esse problema Os moradores Querem legalizar A situação Então Volto a dizer E vou continuar Batendo nesta tecla Diálogo Bom senso É possível Por meio do diálogo E do bom senso Evoluirmos E chegarmos A uma solução E é muito triste Ouvir o depoimento Da moradora Que também relatou Mal atendimento Na unidade básica De saúde De saúde Do bairro América Na última Segunda Feira Ela chegou A dizer Eu não tenho Mais condições De viver Nessa vida É complicado E muito difícil Ouvir isso Esperemos E esperamos Que providências Sejam tomadas O quanto antes Diante deste assunto O Jornal da Cidade Segue agora atrás O plantão policial Brigada Militar De Farropilha Efetuou duas prisões Por receptação E polícia civil Do município Prendeu o indivíduo Provisoriamente A primeira prisão Da Brigada Militar Aconteceu na manhã Da segunda-feira Por volta das 10 horas Na rua Pedro Arose Esquina com a entrada Da linha São José No bairro Industrial Guarnições e serviço Da Brigada Militar Ao perceberem A atitude suspeita De um motoqueiro E ao realizar A consulta No sistema Informatizado Constatou Que a motocicleta Estava em situação De furto Roubo Desde o ano De 2014 Foi procedida A abordagem E preso O homem Que possuía Antecedentes Criminais A motocicleta Foi recolhida E o condutor Conduzido A delegacia De pronto atendimento Onde foi lavrado O flagrante Por receptação A autoridade policial Arbitrou Fiança De 600 reais Que foi paga Por volta Das 4 e meia Da tarde Da segunda-feira Aconteceu A segunda prisão Na rua Domênico Fim No bairro Cruzeiro A Brigada Militar Com o conhecimento De um furto De equipamentos Fotográficos No interior De Farroupilha E que Um veículo Fiat Uno De cor branca Teria oferecido Os produtos Furtados Em residências No bairro Cruzeiro Realizou a abordagem Do mesmo Sendo que A condutora E o passageiro Ao serem questionados A respeito Dos equipamentos E informaram Que haviam vendido Para uma segunda Pessoa Diante disso A guarnição Deslocou até A residência Desse rapaz E perguntado A ele Sobre os produtos Disse que teria Repassado o material Para uma terceira De dois mil reais Que foi paga E ainda na manhã Da última segunda Feira Policiais Da delegacia De Farroupilha Coordenados Pelo delegado Rodrigo Morale Cumpriram Dois mandados De busca E apreensão E um mandado De prisão Temporária Todos expedidos Pela vara criminal De Farroupilha Referentes A investigação Do homicídio Ocorrido No dia 23 de março Desse ano Na rua Alexandre Bartelli No bairro São José No qual Uma mulher Foi morta Por disparos E arma de fogo Na rua Pedro Coff Bairro São José Ocorreu a prisão Do indivíduo De 36 anos Apontado como O autor Do homicídio Após os procedimentos De praxe O preso Foi encaminhado Ao presídio Da cidade De Caxias Do Sul Está aí o belíssimo Trabalho Da Brigada Militar Do nosso município E também da polícia Civil Sempre apertando No combate A criminalidade E também fechando O cerco Aos criminosos Parabéns A equipe do delegado Rodrigo Morale E também parabéns A nossa Brigada Militar Agora no Jornal da Cidade Vamos ao destaque Estadual Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Do Rio Grande do Sul Consolida Bom relacionamento Com o Executivo Estadual Você acompanha Na reportagem No dia 28 de março Passado O governador José Ivo Sartori Esteve na Assembleia Legislativa Foi ao gabinete Do presidente Da casa O deputado Marlon Santos Numa visita De cortesia Na manhã desta terça-feira O parlamentar Recebeu O novo chefe Da Casa Civil Kleber Benvenhu E ao meio-dia Marlon Santos Retribuiu Veio ao Palácio Piratini Para um almoço Com o governador E consolidou O bom relacionamento Entre os poderes Não basta só falar Que nós vivemos Um momento De entendimento É preciso materializar Esse momento É preciso Demonstrar Entendimento A gente não tem Que se reunir Só em época De problemas agudos A gente tem Que se reunir Em momentos Em que as coisas Estão andando Continuar azeitando As engrenagens Dos poderes E fazer as coisas Acontecerem para o Estado Então é emblemático A gente conseguir Conversar Mesmo que sejam Amenidades Mas é importante Porque Demonstrar harmonia É uma forma Também de concretizar Que essa harmonia É existente Ela não é uma brincadeira Não é uma falácia Quando isso acontece Sem dúvida nenhuma A gente tensiona É uma série de processos Também terminam Alguns cogitos Que por vezes Surgem No sentido de Atrapalhar O andamento das coisas Quando a gente fica Muito à mercê Do disque-disque É porque não está Havendo o encontro Devido É porque não está Havendo a conversa Para evitar A conversa afiada Para evitar Uma série de coisas Do gênero A gente se reúne A parar estas E se não tem nada Para falar A gente tem Bastante coisa Para planejar O Jornal da Cidade Agora traz A previsão Do tempo Quarta-feira Deverá ter O predomínio Do sol E pouca nebulosidade Em praticamente Todo o estado Do Rio Grande do Sul Vamos ao boletim Da Climatempo Meteorologia O ar seco O ar seco de origem Polar Predomina Sobre a região Sul do Brasil E o dia Será típico De outono Em quase todas As regiões O sol Vai brilhar forte Ao longo do dia As temperaturas Não sobem muito Por causa do ar polar Mas principalmente A madrugada Será com temperatura Baixa Depois a temperatura Sobe um pouco E a tarde Será agradável Apenas no Rio Grande do Sul Que vai fazer calor Não tem previsão De chuva Só chove fraco No litoral De Santa Catarina E todas as outras áreas Seguem com o tempo firme A mínima prevista Para Curitiba É de 12 graus E 18 graus Em Florianópolis A máxima em Porto Alegre Chega aos 28 graus E com o boletim Da previsão do tempo Nós estamos chegando Ao final da edição De hoje Do nosso Jornal da Cidade Por enquanto Quarta-feira Com tempo bom Aqui em Farroupilha Um pouco frio Ainda ao amanhecer Depois temperaturas Temperaturas agradáveis E a previsão é De que pelo menos Até sexta-feira Não há previsão De chuva Para a nossa cidade Talvez o final de semana Porque a meteorologia Agora começou A registrar episódios De instabilidade No final de semana Mas até sexta-feira Não deverá chover E desta forma O Jornal da Cidade Edição de hoje Vai chegando Ao seu final Eu lembro sempre Você nos acompanha Aqui diariamente Às 6h30 E às 11h30 da manhã Às 19h E às 22h30 Sim Estes são os horários Que você tem encontro Agendado conosco Com a notícia E com a informação Nós ficamos por aqui Com a edição de hoje Você permaneça por aqui Porque a programação De jornalismo Da TV Cidade Programação local Segue A todos Um forte abraço E até o nosso próximo Jornal da Cidade O telejornal Da TV Cidade Farroupilha Jornal da Cidade Farroupilha A.Cidade A.Cidade Obrigado.